Essa é a pegada do Forró D2, é da Silvia Trambarredo, e olha o balanço, moçada, vambora! Eu escrevi seu nome na areia, O sangue que corre em mim sai das tuas veias. Veja só, você é a única que não me dá valor, Então por que será que esse valor que eu ainda quero ver? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada, Então melhor tem nada de lutar pelo que eu quiser. Mas peraí, eu sou forró, toque, canto e muita gente, não é hora pra chorar. Também não é pecado você falar de amor, Se eu canto, sentimento, seja limpo ao que for. Me leve aonde eu quero ir, se quiser também pode vir, Escuta meu coração, te bato no compasso das abumbas do casal. Ei, pra se ouvir, pra se agulhar, Que esse sorte faz milagre acontecer. Ei, pra se ouvir, pra se agulhar, Que esse sorte faz milagre acontecer. Ei, pra se ouvir, pra se agulhar, Que esse sorte faz milagre acontecer. Ei, pra se ouvir, pra se agulhar, Que esse sorte faz milagre acontecer. Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Não sei se vou me segurar Tá me esperando na barreira Puxa o bolo, menino Lá no chão Eu ainda me lembro do teu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse sujeito não dá pra aguentar E esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder te falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Mas isso é banho mais, nossa Eita que mais eu vou te acompanhar Música 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 E aí pessoal, gostou do nosso vídeo? Se inscreva, comenta E é isso aí, vamos seguir a gente aqui nas redes sociais A gente tá só esperando por você Vamos lá, um abraço pra todos vocês Música Música